Fato sobre a família imperial brasileira. Você sabia que a princesa Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança tem um dom raro que a permite identificar qualquer nota musical sem precisar de uma referência? Ela possui o chamado ouvido absoluto, uma habilidade auditiva que poucas pessoas da população mundial possuem. Graças a esse talento, ela se dedica à música desde criança, tendo cantado em corais e aprendido a tocar piano e violão.